Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, pare de acumular quantias de dinheiro que nunca utilizará. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Todos nós, desde pequenos, vamos aprendendo que o meio de troca criado pela sociedade humana é o dinheiro. Desde pequenos, vemos pessoas vendendo alimentos, objetos, etc. E recebendo o pagamento em dinheiro. Vemos pessoas executando serviços, como por exemplo, pedreiros, cabeleireiros, etc. E recebendo o pagamento em dinheiro. E então, ainda pequenos, tomamos consciência que o dinheiro é necessário para nossa sobrevivência, pois com ele compramos alimentos, objetos necessários e úteis, etc. E também, ainda pequenos, tomamos consciência que o dinheiro é ganho quando produzimos alguma coisa. Que o dinheiro é ganho quando vendemos alguma coisa. E que o dinheiro é ganho quando prestamos algum serviço. Em suma, desde pequenos, tomamos consciência que o dinheiro é necessário para nossa sobrevivência. E também tomamos consciência que a obtenção do dinheiro provém do trabalho honesto e útil que realizarmos. Entretanto, eu gostaria que tu percebesses que, sem muito pensar, a quase totalidade das pessoas decide erroneamente que o seu objetivo de vida é ganhar dinheiro de forma ilimitada. Prestes muita atenção no que vou te dizer. A justa necessidade de dinheiro para a sobrevivência dá o pontapé inicial no pensamento de cada indivíduo para que ele busque ganhar dinheiro. Mas, sem muito pensar, o indivíduo decide erroneamente ter como objetivo de vida sempre ganhar cada vez mais dinheiro de maneira ilimitada. Pois, como o dinheiro é necessário para a sua sobrevivência, e também o dinheiro possibilita o acesso a muitos prazeres do mundo físico, o indivíduo movido pela ganância e pelas concupiscências carnais, então pensa assim. Quanto mais dinheiro, mais sua sobrevivência está garantida. E quanto mais dinheiro, mais diversão e prazeres. E, inclusive, se acumular muito dinheiro, não precisará nem mais trabalhar e terá sobrevivência garantida. Diversão e prazeres sem limites. Nesta linha de pensamento movida pela ganância e pelas concupiscências carnais, o indivíduo então adota como objetivo central de sua vida o acúmulo de dinheiro ilimitado. Por decisão própria, o indivíduo adota como principal meta de sua vida o máximo possível acúmulo de dinheiro. E, assim, o indivíduo trabalha até na sua velhice unicamente para continuar acumulando dinheiro de maneira ilimitada. Espero que eu esteja errado na minha suposição estatística que vou dizer agora. Acredito que mais de 90% da população vive exclusivamente com o objetivo central de sua vida em acumular dinheiro de maneira ilimitada. Vou te fazer algumas perguntas. Quantos pratos de comida tu comes no almoço? Um prato, estou certo? Num dia em que tu estejas com muita fome, tu podes até repetir o teu prato. Mas, mesmo nesses dias, acho que é difícil tu comeres mais do que dois pratos de comida, não é mesmo? Na janta, come-se pouco. No café da manhã, a quantidade de alimentos também não costuma ser grande. Assim, podemos dizer que nossas necessidades alimentares são pequenas e simples e ninguém pode comer a mais do que precisa. Ninguém consegue comer sem fome. Todos comem só o necessário. E se alguém comer mais do que o normal, ficará obeso e poderá desenvolver muitas doenças em decorrência da obesidade. Desta forma, percebas que, assim como tu não podes comer mais do que um prato de comida no almoço, ou seja, assim como tu não podes comer mais do que necessitas para sobreviver, de forma que se te fosse colocado, por exemplo, dez pratos de comida na hora do almoço, nove deles iriam se perder, porque tu não teria como comê-los. Igualmente, o dinheiro que tu precisas para sobreviver é de uma quantia limitada, de modo que todo o dinheiro que tu acumulares a mais do que necessitas, ficará parado e morto, e tu não farás uso dele. E, assim sendo esta verdade, é preciso que tu abandones a tua ideia de acumulares dinheiro inútil que nunca utilizarás. Percebas que, para ganhares dinheiro, tu tens de trabalhar e gastares o teu tempo. Mas, o teu tempo onde depositas a tua atenção e o teu esforço é, na verdade, a tua própria vida. Assim, se passas todo o teu tempo trabalhando sem parar, para ganhares dinheiro, para acumulá-lo de forma inútil, está depositando toda a tua atenção e todo o teu esforço no acúmulo inútil de dinheiro. Ou seja, estás perdendo a tua própria vida para acumulares uma quantia de dinheiro que nunca vais utilizar. Há pessoas pobres que precisam trabalhar até na sua velhice para obter o seu sustento e sobreviver. Mas, há pessoas de boa situação financeira que continuam trabalhando até na sua velhice apenas para acumular riquezas. Pois, assim trabalham não porque desejam prestar um serviço útil a seu próximo, o que seria altruísta, muito elevado, útil e necessário para a ajuda e socorro ao próximo. Mas, sim, muitos idosos com boa situação financeira continuam trabalhando, mesmo sem precisar, unicamente porque ainda desejam continuar acumulando dinheiro. Ou seja, muitas pessoas chegam até o momento de sua morte acumulando dinheiro inútil. Ou seja, muitas pessoas perdem a sua vida inteira, unicamente para acumular dinheiro que nunca utilizarão. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vamos agora retornar ao tema de hoje. Tu não precisas acumular dinheiro que nunca vais utilizar. Nada há de mal em tu fazeres economia e reserva de dinheiro para comprares a tua casa própria. Nada há de mal em tu fazeres economia e reserva de dinheiro para pagares os estudos futuros de teus filhos. Nada há de mal em tu fazeres uma prudente reserva de dinheiro para te amparar em tua velhice, etc. Entretanto, coisa bem diferente é viver unicamente para acumular dinheiro inútil. Coisa bem diferente é acumular quantias absurdas de dinheiro que nunca se utilizará. Coisa bem diferente é viver movido pela ganância e pelas concupiscências carnais, onde então se busca acumular quantias ilimitadas de dinheiro. Eu gostaria que tu percebesses que a ganância por dinheiro é uma mentira que fará tu perderes a tua salvação. No Oriente, o Budismo ensina que devemos nos tornar perfeitos para atingirmos a iluminação, assim interrompendo a roda de samsara, ou seja, interrompendo o ciclo de incessantes reencarnações em diversos mundos inferiores. Ou seja, o Budismo busca que o ser humano se eleve e torne-se uma pessoa iluminada, com sabedoria plena, sem erros, perfeita, e assim se liberte do ciclo de contínuas reencarnações em mundos inferiores. O Budismo busca a libertação da alma, das garras da escravidão, dos prazeres mundanos deste mundo físico. Ou seja, o Budismo nos acena com a ideia de que há muito mais do que apenas este mundo físico e inferior em que vivemos. Igualmente, Jesus Cristo também vem nos ensinar que precisamos salvar a nossa alma, nos libertando da escravidão trazida pelas concupiscências carnais. Jesus Cristo vem nos dizer que o cometimento de pecados gera a nossa morte, gera o nosso desligamento de Deus, de maneira que quem não parar de pecar e não passar a agir corretamente, não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, assim como no Budismo, o Cristianismo também busca a elevação e a libertação da alma. O Cristianismo também acena nos mostrando que a vida não se resume a este mundo físico, mas sim que há um mundo de perfeita felicidade que podemos adentrar, caso passemos a ser perfeitamente justos. E Jesus Cristo enfatiza que não poderemos entrar no reino dos céus se não formos perfeitamente justos. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Assim, eu gostaria que hoje tu te libertasses dessa escravidão ao dinheiro. Eu gostaria que hoje tu te libertasses dessa escravidão ao acúmulo inútil de dinheiro, pois isto te impedirá de entrar no reino dos céus. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 6, nos versículos 19 a 24. Porque onde estiveram vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em que há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. Jesus está dizendo que não é possível servir a Deus e as riquezas. Jesus está dizendo que quem ama as riquezas se opõe a Deus. E quem se opõe a Deus não pode entrar no reino dos céus. Veja o meu vídeo de número 50, cujo título é Quem ama as riquezas se opõe a Deus, onde explico de maneira mais bem detalhada este assunto. Eu quero que hoje tu percebas e tomes consciência que existe muito mais do que este mundo físico em que vivemos. Existe coisa muito melhor do que este mundo inferior em que vivemos. E somente poderemos adentrar no reino dos céus caso abandonemos os nossos pecados e não voltemos mais a pecar, conforme nos ensina toda a Bíblia Sagrada. Somente tu mesmo podes salvar a tua alma. E se tu não deres atenção neste momento a estas palavras da verdade que tu ouvistes, se hoje tu não abandonares teu desejo de acúmulo inútil de dinheiro, se hoje tu não abandonares teu cometimento contínuo de pecados, Se tu ignorares as verdades espirituais que hoje te foram apresentadas, tu voltarás a dormir e viver sonhando dentro de tuas fantasias ilusórias de ganância e concupiscências carnais. Tu continuarás morto e desligado de Deus, e perderás a chance de entrar no reino dos céus e de viver a vida real que nos é apresentada por Jesus Cristo, e que exige apenas que sejamos justos e perfeitos, para que possamos entrar no reino dos céus, local de felicidade perfeita e eterna. Jesus Cristo chega a nos dar um vislumbre do local da vida no reino dos céus. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 14, nos versículos 1 a 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quando Jesus diz que na casa de seu pai há muitas moradas, Jesus está dizendo que há outros locais para se habitar. Podemos deduzir que estas outras moradas são esferas superiores de consciência, onde se poderá habitar e viver. E, talvez, existe a possibilidade de que essas outras moradas a que Jesus se refere sejam algo concreto que já conhecemos e que podemos compreender com clareza, que é a existência de outros planetas. Não sabemos se as outras moradas a que Jesus se refere são outros planetas ou se são algo que ainda não conhecemos e nem imaginamos. Mas o que importa é tomarmos consciência de que existem esferas superiores de consciência. Existe algo superior à nossa existência terrena. O importante é tomarmos consciência de que existem outras moradas onde todos são justos, onde todos obedecem as bondosas leis de Deus e onde todos amam uns aos outros como nos ensinou Jesus Cristo. De modo que somente ganharemos o direito de habitar nestas outras moradas citadas por Jesus Cristo caso sejamos justos. caso obedeçamos as bondosas leis de Deus caso obedeçamos as bondosas leis de Deus e caso amemos ao nosso semelhante como amamos a nós mesmos conforme nos ensinou Jesus Cristo. Assim, tenho certeza de que tu podes visualizar que existe algo muito melhor do que o ambiente onde ainda se cometem tantos pecados como aqui na Terra onde ainda há grande atraso moral e onde ainda existe tanto sofrimento porque não se quer obedecer as leis bondosas de Deus e não se quer amar os semelhantes como se ama a si mesmo. Assim, vendo concretamente que existe o reino dos céus de felicidade eterna e perfeita a ser conquistado através de nosso adiantamento moral que devemos realizar com nosso esforço e por nosso livre arbítrio creio que hoje tu tenhas tomado consciência que vale muito a pena abandonares o desejo de acumulares de riquezas inúteis creio que hoje tu tenhas tomado consciência que precisas parares de cometeres pecados e não voltares mais a pecar creio que hoje tu tenhas tomado consciência que precisas parares de cometeres pecados e não voltares mais a pecar Creio que hoje tu tenhas tomado consciência que precisas passares a obedecer as leis justas e bondosas de teu Deus Pai. Creio que hoje tu tenhas tomado consciência que precisas estudares os ensinamentos de Jesus, obedeceres os mandamentos de Jesus e seres imitador de Jesus, seguindo as suas pisadas, porque vale muito a pena realizar todo o esforço necessário para ganhar o direito de entrar no reino dos céus, local de felicidade eterna e perfeita que nos é anunciado por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E para sermos justos e perfeitos, precisamos conhecer, estudar e obedecer as bondosas e justas leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada. Para podermos entrar no reino dos céus, precisamos conhecer, estudar e obedecer os mandamentos de Jesus Cristo que estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Amém. 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 Amém.